o facão a juricaba do combatente de selva aqui na ponta você tem a onça né que representa a imensa selva amazônica a vontade do povo brasileiro em defendê-la está representada nessa mística aqui do guerreiro de selva aí você tem o cabo abaixo do cabo você tem o brevê do combatente de selva tem a onça ali no centro e nas laterais ali os ramos né da nossa castanheira aí simbolizando os louros né mas seria folhas de castanheira e a singela estrela solitária ali em cima é o símbolo lá do centro de instrução de guerra na selva que fica em Manaus que será que aconteceu com esse facão a juricaba tá quebrado aqui depois a gente conta essa história mas é a juricaba vocês sabem o que a juricaba a juricaba foi um líder das tribos indígenas lá na beira do rio negro né tem toda uma simbologia juricaba ele defendeu aquela região com unhas e dentes contra os invasores na época né que eram os portugueses ele foi capturado e ia ser levado como troféu para Portugal mas aí no meio do caminho deram mole lá e ele se jogou ao mar até hoje não foi encontrado é o símbolo então é dessa desse facão aqui do guerreiro de selva por isso que tem o nome de a juricaba faz uma pesquisa aí que vocês vão vão saber mais coisas sobre esse líder das tribos indígenas do amazonas